Então, continuando aqui essa sequência de fenômenos de saturação do vapor no ar, dentro do tópico maior de misturas gás-vapor e condicionamento de ar, seguimos então, vamos ver nessa apresentação o que é a temperatura de ponto de orvalho e alguns fenômenos de saturação. Como é a situação adiabática, vamos definir a temperatura de bulbo úmido e falar de psicrômetro giratório e de cartas psicométricas, realmente no plural. Então, essa apresentação vai ter uma parte e depois eu vou emendar com uma outra, notas de aula mesmo. Então, o conteúdo aqui dessa referência 1, que é o livro do Sêndio, as sessões 14.3 a 14.4, como tópicos de leitura, e também aquela referência da Ashrai, a referência 2. Então, vamos lá. O ponto de orvalho, ou melhor, a temperatura do ponto de orvalho, é definida como a temperatura na qual se dá o início da condensação. Então, quando começa o vapor d'água misturado no ar, ou seja, o componente do ar atmosférico, o vapor d'água, começa a condensar. Quando o ar é resfriado, olha o processo, é resfriado a pressão constante. Então, o que acontece do ponto de vista do vapor, nós temos aqui o domo, em coordenadas temperaturas e entropia, esse domo está em escala. Vamos imaginar, mas os estados não necessariamente. O estado 1 pode ser de 50 Kelvin, não é um estado típico de condicionamento de ar e refrigeração. Mas tudo bem, só para ilustrar nessa escala. Então, está traçado aqui nesse domo uma linha de pressão constante. Desde o estado aqui de líquido saturado, até o vapor saturado, e depois ali em estados de vapor superaquecido da substância pura à água. Uma mistura de gases ideais com o componente de vapor d'água, numa certa temperatura inicial T1, então seria a temperatura do suposto ambiente, o vapor d'água, à medida que esse ar vai sendo resfriado a pressão constante, o processo vai seguindo essa linha de pressão constante, até que, eventualmente, ele atinja condições de saturação. Então, a pressão componente do vapor d'água na mistura, que não é a pressão total, é a pressão só da parcela lá para o vapor. Ela está marcada aqui nessa linha azul. À medida que a temperatura vai reduzindo, pelo resfriamento do ar, o que acontece é que esse vapor, ele eventualmente vai encontrar-se em condições de saturação, e aí ele não mais consegue permanecer toda a massa como vapor, não mistura, e uma parte condensa, ou seja, uma parte vira líquido. Aqui, como nós temos uma mistura de gases com um vapor, e esse vapor condensando, quando o vapor condensa, ali no condensado do vapor, é praticamente uma substância pura. Então, ele condensa direto para o líquido comprimido, porque o líquido comprimido vai estar sujeito à pressão total, não a essa pressão parcial. Mas, enfim, parte daquele vapor da mistura, ele satura e uma parte condensa, à medida que o resfriamento prossegue. Então, a parte da água vai sendo extraído da mistura. Em extraído da mistura, se o processo de resfriamento for continuado, em saída da mistura, a pressão do vapor em função da condensação não vai ser mais aquela inicial lá do processo, e aí a temperatura na qual ele condensa vai baixando, 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 progressivamente, por ser uma mistura. Mas esse detalhe não é importante aqui. O importante é que na definição é o início da condensação. Então, no início da condensação, essa temperatura, que seria a T2 aqui, ou a temperatura do ponto de orvalho, como está indicada, é exatamente essa temperatura aí, quando se dá o início da condensação. Então, por exemplo, se a gente olha uma imagem dessa, a gente vê aquelas pequenas gotículas, não digo as grandes aqui, mas as pequenas, são em função do ar em contato com uma parede mais fria, no caso, a superfície externa dessa garrafa, ele pode atingir condições de estar com a temperatura ligeiramente menor, ou bem abaixo da temperatura do ponto de orvalho, e aí a gente observa a condensação em cima da superfície, que está causando essa refrigeração, esse resfriamento. Então, por exemplo, o ar distante dessa fronteira gelada aqui, ele estaria, por exemplo, no estado ao longo dessa linha, mas nas vizinhanças ali da parede gelada, existem condições em que a temperatura local pode atingir a temperatura do ponto de orvalho, e é onde vai se dar o início da condensação. Então, aqui a gente já vê um processo um pouco mais evoluído, você imagina usar uma garrafa d'água gelada, numa atmosfera com ar úmido. Então, por isso que a gente observa a condensação dessa água. Onde estava essa água antes? Ela estava em solução, ela fazia parte de uma fase gasosa como um dos componentes do ar atmosférico. Então, esse tipo de fenômeno aqui. Então, condensação em superfícies, porque o resfriamento se dá na superfície. Se você tem, por exemplo, um recipiente aqui com líquido criogênico, no caso, nitrogênio líquido nessas vasilhas, é comum observar essas plumas, né, bastante visíveis aqui, em que aí a temperatura ali é tão baixa, né, que a transição de fase, né, a condensação, à medida em que o ar vai, vai, se aproxima, né, a porção de ar que está cada vez mais próxima da superfície, realmente, com temperatura extremamente baixa, né, pode acontecer uma condensação para líquido aqui fora, mas à medida que vai chegando lá perto, passa a ser condensação, é, rea, rea sublimação. Ou seja, é bem possível que, especialmente quando se fala em presença de substâncias, né, fluidos criogênicos, né, estão aí bem abaixo dos menos 100 graus Celsius, né, que é a definição aí de fluido criogênico. No caso do nitrogênio líquido, está a menos, dependendo da pressão, né, se for a nível do mar, menos 196, né, ou pode até ser menor, né, menos 198, né, indo aí para menos 200, enfim, né, em pressões menores. Então, você tem aí a condensação direto na fase sólida, também é possível, né, e você tem aqui uma nuvem de cristais de gelo ao invés de gotículas de água, né. Em atmosferas, né, em ambientes muito frios, né, você tem aí ponto de orvalho abaixo de 0 graus Celsius, né, ou de 1 centésimo de graus Celsius, que seria a temperatura do ponto triplo, né, da água, né, na qual o vapor pode condensar direto, né, a gente não usa o termo condensação, né, a gente usa o termo resublimação ou deposição, né. Então, o vapor pode depositar-se direto numa fase sólida, né. Você tem aí o vidro, né, de um veículo deixado, né, numa madrugada fria, muito fria realmente, em que você tem até uma arte aqui, né, esculpida por esse fenômeno aí, do vapor que estava presente como componente do ar atmosférico, e depositou-se, né, ou resublimou direto na fase sólida. Agora, quando isso acontece fora de uma superfície, né, quando acontece no volume, né, como é possível ver nessa foto aqui, lá pra cima, e coincidentemente hoje, né, agora que falamos, né, pelo menos aqui em Guarapuava, temos condições de chuva, né. Então, você tem assim, as nuvens já são uma fase condensada, né, de camadas aí que houve essa condensação, ou seja, a temperatura do ar ali está abaixo da temperatura do ponto de orvalho, daquele ar, quando essa condensação iniciou, né. Só que você pode ter ainda as botículas dispersas, né, e ainda em suspensão na atmosfera, né, como acontece aqui em cima, como acontece atrás dessa ave aqui, né, lá naquela encosta, né. E a chuva realmente vai acontecer quando esse fenômeno for intensificado, ou seja, tiver cada vez mais e mais e mais condensação, até que, né, uma vez em pequenas botículas, né, formem-se gotas maiores, e aí uma vez que formem gotas maiores, aí realmente aparece a explicação, né, e aí a chuva, né. O objetivo desse local, a foto foi tirada possivelmente logo após uma chuva, porque está todo pier aqui molhado, né. Se isso acontecer com temperaturas de ponto de orvalho abaixo, né, de 0,01 graus Celsius, aí você pode ter, daí, uma precipitação já na fase sólida. Então, quando neva, né, é quando a temperatura do ar atinge valores abaixo da temperatura do ponto de orvalho, e a temperatura do ponto de orvalho é menor do que a temperatura de 0,01 graus Celsius, né, no cujo caso a precipitação se dá já do vapor para o sólido, né, ou seja, resublimação ou deposição, né, no próprio ar, e aí caem aí esses flocos aí, esses flocões de neve, como é possível ver nessa foto aí. Tá, então, tá aí o conceito de pressão, perdão, de temperatura de ponto de orvalho, né. Agora, dando continuidade, nós vamos falar agora de processo de saturação adiabática, né. Então, pressão parcial, né, é um conceito de difícil medição direta, né, tá, porque a pressão, a própria definição dela é a pressão que o componente isolado teria, né, veja que é hipotético isso, né, teria se estivesse sozinho na mesma temperatura e volume específico da, da, o volume total, né, da mistura. Então, não tem como medir direto, né, porque é a pressão que ele teria, não a pressão que tem. Em medida de pressão, é um transitor de pressão, ele vai receber, ali, a contribuição de todas as, as moléculas, perdão, de todas as moléculas, das espécies presentes na mistura. Então, ela, até agora, ela foi fácil, né, ela foi mão na roda pra gente definir algumas quantidades, mas, ela tem dificuldade, ela apresenta dificuldade na medição, tá. Então, seria então desejável a gente relacionar as umidades, né, que nós vimos na aula passada, com grandezas, que são mais fáceis de medir, né. Então, uma maneira seria, medir a temperatura de ponto de orvalho, né, mas como ela é definida, com base na insipiência, né, da condensação, também, ela não fica muito prática, né, em função disso. Então, a gente vai estudar agora o processo, então, de saturação diabática, né, estudar um outro processo, pra ver se não surge daí, uma forma mais fácil de medir, as umidades, né, as grandezas de umidades do ar. Então, o esquema é assim, né, você tem aqui uma corrente de ar, né, do ambiente que vai ser analisado, né, ou seja, as condições aqui em um, né, são as condições que nós queremos determinar, né. E aqui, é, coloca-se, né, numa caixa aqui, num longo canal, né, construído de tal forma, a não ter interações nem de trabalho, né, ou seja, paredes rígidas, né, e adiabático, né, ou seja, com um bom isolamento térmico, né. Então, aqui a gente queria condições, né, de zero de trabalho e zero de calor, né, adiabático. Nessa caixa, é fornecido uma quantidade de líquido, né, deixa eu botar aqui pra, dá pra ficar mais fácil de visualizar, né, então, é fornecido uma quantidade de líquido, e o líquido ali dentro faz um nível, né, ou seja, ele tá exposto ao ar, ou, né, a gente pode também dizer que o ar que flui aqui, ele, né, tá exposto a esse líquido aí, que faz esse nível aqui, conforme essa linha tracejada, né, essa representação aí. E, assumimos aí que esse canal é longo de tal forma, em que, é, permita que esse ar aqui, ele saia, né, completamente saturado de água, ou seja, não tá em escala, né, esse processo de saturação é, coloca-se em contato esse ar com a água, até que o ar saia saturado, né, que não tem mais nenhuma água a acumular. Então, as condições de entrada são temperatura 1, umidade absoluta, né, ômega 1, e umidade relativa, fi 1, nas condições de entrada. Na saída, nós temos, então, uma outra temperatura, né, T2, né, porque existe evaporação dessa água líquida aqui, né, então, tem importantes trocas energéticas aí. Então, vai ter uma outra temperatura, T2, né, uma outra umidade absoluta, ômega 2, né, só que a condição que se visa, é que fi 2 seja igual a 1, ou seja, a umidade relativa seja 100%, ou seja, o vapor seja realmente saturado, aqui na condição de saída. E o fornecimento de líquido, né, pra simplificar a análise, né, a gente assume que ele está sendo fornecido também na temperatura T2, né, essa configuração é que permite que esse problema seja estudado em regime permanente. Então, a gente faz o balanço de massa, né, então a massa de ar que entra, M.A é a massa, a taxa de massa de ar seco, né, então a mesma quantidade de ar seco que entra aqui sai pra lá, porque do ponto de vista do ar, seria uma corrente única, né. Então a gente derruba o subscrito 1 e 2, né, chama só de M.A. O balanço de massa da água, né, nós temos aqui, entrada de água na forma de vapor, aqui pela seção 1, então, que é esse primeiro termo aqui, é o que entra aqui pela seção 1, que eu falhou aqui, né, pra eu colocar um traço em volta, né, então, dessa seção 1 aqui, mais esse fornecimento de líquido, né, então M.L, né, por aqui, é igual ao que tá saindo lá em 2, tá, do ponto de vista da água, né, não é uma corrente única. Então, equacionando isso, né, nós podemos expressar a quantidade mástica de água, a quantidade base mástica de água que vem na corrente 1, como sendo a vazão M.A vezes ômega 1, né, lembrando da definição de ômega, permite exatamente isso, e na saída, né, M.A vezes ômega 2, tá, então, o resultado disso é que a quantidade de líquido que tem que ser fornecida nesse processo, né, ela tem que ser a vazão de ar, a vazão mástica da água, vai ser a vazão mástica de ar, vezes a diferença de umidade absoluta, né, lembrando que ômega 2 corresponde a um estado de saturação, né, de umidade relativa 100%, tá, então, né, essa é a taxa na qual a água deve ser fornecida, porque nós estamos aqui umedecendo, né, essa corrente de ar até que ela chegue à saturação, tá ok? Agora, fazendo balanço de energia, né, as condições de ação de trabalho e calor nulo, né, então, é a saturação diabática, né, nós temos que, em regime permanente, né, a taxa de energia que entra é igual a taxa de energia que sai, tá, portanto, você tem nessa entrada aqui, né, M.H1, né, em L, M.L vezes HL, líquido comprimido, e a soma deles tem que dar o que tá saindo, né, M.A vezes H2. Tá, expandindo isso um pouquinho mais, nós escrevemos o M.L, né, já expandindo aqui, em termos de M.A vezes a diferença das umidades absolutas, né, e depois, dividindo daí toda a equação por M.A, pra ver que todos esses termos aqui tem o M.A, então, dividindo por eles, temos essa relação entre as entalpias, né, e escrevendo, como foi mostrado na aula passada, a entalpia das correntes de ar, como sendo, né, CP do ar vezes a temperatura 1 em Celsius, né, da corrente de ar, mais a entalpia do vapor d'água, né, fazendo isso tanto na entrada quanto na saída, né. Aí, nós chegamos nessa expressão, se nós isolarmos ômega 1, né, nessa equação anterior, nós chegamos nessa aqui, tá, que eu circundei em verde. Então, veja bem, ômega 1, né, que é o que quer se determinar, né, a circunção da entrada, ela vai ser uma função de ômega 2, né, vezes essa diferença de entalpia aqui, né, HLG2, né, só ver de onde que vem esse termo aqui, ó, é HG2 menos HL, tá, então esse é o HL, esse é o H de mudança desse estado de líquido até o estado de vapor no 2 ali, né, na saída, tá ok? Aqui tem um termo de diferença de temperatura, né, CP vezes ΔT, que é igual em Celsius, né, quando usa essa fonte, ou em Kelvin, né, quando usa essa fonte aqui, o T com serifa, e ali o T sem serifa, e o denominador é a diferença de entalpia, né, entre do vapor no estado que entra e do líquido, tá, então, você tem como determinar ômega 1 se souber quanto vale ômega 2. Com a condição de que Φ2 é igual a 1, nós conseguimos escrever essa expressão aqui para ômega 2, na qual é aquele coeficiente de 0,622 vezes, lembra que era Φ vezes a pressão, né, só que Φ é 1, né, então já escrevi sem os Φs aqui, né, a pressão de vapor saturado na temperatura 2, é esse Φ2 aqui, ou seja, ele é a pressão de saturação correspondente àquela temperatura T2, né, dividido pela pressão do componente ar seco, né, que é a pressão total, que a gente está simplesmente chamando de P, o processo é a pressão constante, menos a pressão do componente de vapor ali na saída 2. Então, realmente, aqui tem todas as informações necessárias aí para determinação dos valores aí, né, de umidade absoluta. Então, vou fazer um exemplo, né, que é o que acontece com esse saturador radiabático se o ar já entrar nele com 100% de umidade relativa, ou seja, vamos imaginar que o ar já entra saturado, né, nesse saturador. Então, o que acontece? Como Φ1 é 100% e Φ2 também é 100%, a gente tem que a massa de líquido que tem que ser provida é zero, né, quilogramas por segundo. Por quê? Ele já entra saturado e vai sair saturado, ou seja, não consegue absorver mais nenhuma água ali, né, aquela mistura. Então, não precisa de fornecimento de líquido. Então, nesse caso, a gente tem a importante consequência de que ômega 1 é igual a ômega 2. Aí, tem também, pelo balanço de energia, que as entalpias também são iguais, né, na verdade, não tem nenhum processo aqui acontecendo, né, se ele já entra saturado, né, e também que as duas temperaturas são iguais. Ou seja, moral da história, se o ar entrar já saturado, né, não vai haver diferença de temperatura, e isso é um indício de que a condição de entrada já era de ar saturado, né, com condição de saturação no vapor d'água. Tá, então, existe um conceito chamado temperatura de bulbo úmido, né, quando eu falo de bulbo, é bulbo de um termômetro, né, então, temperatura de bulbo úmido, né, normalmente segue uma relação assim, você tem a temperatura de saturação diabática, normalmente é menor do que a temperatura de entrada, né, a temperatura do ambiente, e a temperatura de ponto de orvalho, né, também é menor do que a temperatura de saturação, então, tipicamente, você tem esse intervalo, né, então, a saturação diabática, ela vai acontecer numa temperatura menor que a inicial, porém maior que a temperatura de ponto de orvalho com base do estado inicial, fica intermediário ali, né, então, na verdade, até eu quero ilustrar essa condição pra vocês aqui, deixa eu só colocar aqui, preparar uma caneta aqui, tá, então, deixa eu falar, tá, falar dessa condição aqui, então, lembra lá do domo, né, que nós tínhamos aí, imagina aqui o domo, né, condição, não tá muito ofertical, TS, né, a gente tem uma linha de pressão constante, assim, né, tá, vamos imaginar que o estado 1, deixa eu pegar outra cor aqui pra ressaltar mais aqui, né, então, esse aqui seja o estado 1, né, do ar de entrada, então, se nós fizermos aquele resfriamento com a pressão constante, né, sem, sem colocar a umidade e sem tirar, né, a insipiência da condensação vai se dar nessa condição aqui, então, nós temos aqui temperatura temperatura de bulbo úmido aqui embaixo e a temperatura T1 aqui em cima, tá, então, essa diferença a gente já estabeleceu, né, deixa eu apagar isso aqui, né, tá, então, aquela diferença ali já foi estabelecida, né, entre a relação temperatura e ponto de orvalho menor que a temperatura, né, tá bem ilustrado aqui. Agora, no processo de saturação adiabática, o que acontece, existe o acréscimo de água, né, Então, se a pressão, né, do ambiente não muda, é aquela pressão, né, e a gente tá colocando mais água, à medida em que a gente resfria, né, à medida em que corre para temperaturas menores, também, é, ou a pressão parcial d'água começa a assumir valores maiores, né, então, o processo se dá numa outra curva, né, que segue acima, né, da curva meramente de pressão constante. Por que que a pressão de vapor vai aumentando? Porque vai aumentando a quantidade de vapor até que haja saturação, né, E aí nós temos, né, daí o ponto, né, o estado aqui de saturação adiabática, tá, então, agora, né, espero que esteja bem claro aqui essa relação para vocês, né, de que de baixo para cima, né, da menor para maior, você tem a de ponto de orvalho, vou chamar aqui de PO, ponto de orvalho, saturação e a inicial, né, então, efetivamente tem esse esquema aí, né, agora, se o ar já está saturado, né, ele estaria, já com a maior pressão de vapor possível, né, e aí a gente teria igualdade nessas três temperaturas, né, ou seja, se ele já partisse direto, não de lá, né, mas partisse direto lá de cima do domo, né, aí esses três pontos iam colapsar em um só, né, aí você tem a igualdade aí, né, ou seja, essa igualdade aqui, dessa inequação, acontece quando o vapor já começa a saturar, tá, então, a medição dessas três propriedades aí, pressão, temperatura, né, da mistura e a temperatura de saturação diabática permite determinar as umidades, né, do ar, porém precisa, né, aquele canal longo, né, então, na prática isso também pode configurar um inconveniente, tá, então uma abordagem mais prática, né, é de um par de termômetros, né, então não um termômetro só, mas um par de termômetros, no qual, é, um termômetro tem o bulbo seco, ou seja, termômetro normal, né, assim, e no outro, o bulbo, ele é umedecido, tá, então o bulbo úmido, ele vai sofrer um processo de resfriamento evaporativo, tá, então o que acontece, né, essas medidas correspondentes, então a temperatura de bulbo seco, né, a gente pode chamar de TBS, né, é idêntica à temperatura, né, porque você está medindo, né, a temperatura com o termômetro e o bulbo seco, né, então é a mesma coisa que a temperatura. Agora, a temperatura que você registra com o bulbo úmido, né, a gente vai chamar de TBU, então essa é a definição, né, tá, então, nesses processos aqui, a gente assume que as duas temperaturas são próximas, né, então, ou seja, eu não preciso fazer, né, ter um canal longo para fazer uma saturação adiabática, né, para medir, né, as propriedades, né, de umidade do ar, a gente pode fazer, pegar um par de termômetros, né, com esses dois bulbos aqui, e a gente assume, né, essa condição aqui, que a temperatura de bulbo úmido é aproximadamente a temperatura de saturação adiabática, né, tá, então, se vocês fizerem a leitura lá no capítulo 14, né, se não me engano, não é, ele chega a comentar, né, esses aspectos, mas não chega a desenvolver nenhuma equação, né, para provar ou desprovar isso aí, né, então, eu achei na internet, né, um vídeo que trata sobre isso, né, exatamente esse outro vídeo aqui, o vídeo de saturação adiabática versus bulbo úmido, né, então, nesse vídeo aqui, ele realmente entra no mérito aí da diferença dos dois fenômenos, e no caso de bulbo úmido, né, você tem uma condição de não equilíbrio aí, né, porque você tem um ar não saturado na corrente de ar e um ar saturado nas vizinhanças ali do bulbo úmido, né, então daí já envolve um processo aí que você tem que avaliar parâmetro de transferência de calor, né, mas aqui, pelo menos, ele mostra a condição na qual as duas temperaturas vão ser próximas, perdão, iguais, né, mas assim, para a aplicação de condicionamento de ar, e a gente pode assumir que essa igualdade aqui, né, a temperatura do bulbo úmido, né, sendo igual, praticamente igual à temperatura de saturação adiabática, né, então, ou seja, com isso, né, um par de termômetros, é muito mais fácil medir essa quantidade do que você ter um canal longo, ou sistemas de spray, de água, né, para atingir a saturação, né, então, é uma técnica mais, mais prática, né, de utilizar. E como é que ele se parece, né, ele pode ter uma cara dessa, é claro que modelos variam, né, se você colocar no, fazer uma procura por imagem aí, né, e colocar sling, psychrometer, né, que é o nome em inglês, então, sling é que vai permitir esse movimento de giro, assim, né, e psychrometer, é, que permite, né, determinar as propriedades psicométricas, depois eu falo da origem dessa palavra aqui, para vocês, né, então, você tem aqui, ó, montado aqui nessa, né, nesse suporte, né, azul, né, você tem dois termômetros aqui, né, um normal, com bulbo seco, né, que vai ler, né, fazer a leitura, né, de temperatura de pontos, de bulbo seco, né, e no outro, no outro termômetro, né, você coloca aqui um tecido, né, cloth, né, um tecido, né, e veste, né, o bulbo com aquele tecido, e satura ele com água, né, aí, todo esse, todo esse suporte azul, ele é montado em cima, né, de algo giratório, aqui, né, você tem um handle, onde você põe a mão, né, onde você põe a mão, né, então você tem uma, vamos chamar aqui uma saneta, né, e você permite que isso aí gire, né, fazendo o giro, né, você consegue fazer uma certa evaporação, aqui, dessa água, né, no ar ambiente, né, e aí, vai haver fenômenos de transferência de calor aqui, e vai registrar uma outra temperatura, nesse, nesse bulbo, a menos que o ar esteja realmente saturado, se o ar estiver completamente saturado, aí você não vai ter nenhuma evaporação aqui, e essa temperatura vai coincidir com essa, né, não precisa de estar um, né, nas outras condições, aí você tem valores diferentes, tá, então essa medição, né, das duas temperaturas, né, permite a determinação do estado da mistura, ar atmosférico, né, tanto pelas equações já apresentadas, né, como também sobre a aproximação, né, de igualdade entre as duas. E aqui, né, ou por meio de uma carta psicométrica, né, que eu vou mostrar assim aqui. Veja que eu não falei, eu não coloquei ela no singular, né, eu falei é uma, né, então uma carta psicométrica. Por quê? Tem mais de uma? Sim, tem mais de uma. Basicamente, pra cada pressão e faixa de temperatura, você pode fazer uma carta psicométrica, né. Aí você pergunta, usar a carta psicométrica, vai ser mais preciso do que usar as equações? Na verdade, não, porque lá tem embutido a mesma hipótese, né, de temperatura de bulbo, úmido, aproximadamente, temperatura de saturação adiabática. Tá? Então, o, aquele que eu mostrei ali, o Sling Psycrometer, né, em português, pode chamar de psicômetro giratório, né, então o uso dele é normalizado por essa norma aí, né, e o vídeo, né, tá lá no, no Moodle, né, então, esse vídeo aqui, né, como utilizar pela ASTM E337. Basicamente, né, pra vocês podem assistir ali, tem dois vídeos de como usar, né, esse tipo de psicômetro, tá? E basicamente, é só evitar contaminações, e outras transferências de calor. Então, por exemplo, eu falo, não toque no bulbo úmido, né, ou nem naquele tecido, né, que você pode acrescentar óleo, ou seja, da sua mão, né, ou seja, que seria uma contaminação, você não tem evaporação só de água, né, você tem algo acontecendo ali com óleo também. evite fazer isso debaixo do sol, procure uma sombra, né, pra fazer essa medição, né, que é pra exatamente blindar de outras transferências de calor, e assim por diante. Tá, mas lá no filme, no vídeo, tem as demais condições listadas lá, né. Bom, e é possível também fazer de outras formas, tá, medição de umidade, né, então, quando a gente fala em outras medições, né, elas baseiam em fenômenos que relacionam umidade com algum sinal eletrônico, né, por exemplo, a umidade em certas substâncias, né, pode variar, comprimento, a forma, a capacitância, né, então tudo isso faz com que tais substâncias sejam candidatos aí a sensores de umidade, né, então, instrumentos, né, de sensor elétrico, eles são facilmente calibráveis, né, e você pode até utilizar a programação do sinal eletrônico calibrado, né, pra permitir a leitura de outras grandezas psicométricas, né, agora sim, vem a definição do termo, né, agora que eu fiz o highlight dele, destaquei, né, então esse termo em verde aqui, psicométrico, né, ele origina também do grego, né, como a maioria das propriedades termodinâmicas o fazem, né, então, essa palavra psicros, né, psihros, por isso que é psicométrico, né, psihros significa frio, né, aqui em francês, forró, que é a referência que eu tinha em grego em francês, sonário, então significa forró, que é frio em francês, né, então significa frio, né, mais especificamente, né, o frio que é próprio da neve, o frio próprio do vento, né, então tem essa ideia lá, lá no idioma grego clássico mesmo, lá no antigo, né, então, quando se fala em psicometria, né, seria a medida, né, do frio, das condições do vento, do ar, né, então, dá pra entender aí a origem, né, do termo, tem a ver com sensação térmica, uma medida da sensação térmica, em termos mais modernos aí, né, então veja bem, até agora, pessoal, eu só mostrei pra vocês, em termos de gráfico, o domo, né, o domo de saturação da água e tal, né, mas, agora eu vou apresentar esse aqui, a carta, uma carta psicométrica, tá, então ela tem essa, essa cara aí, né, eu vou, eu gostei de colocar um zoom maior, né, então faz o seguinte, eu vou deixar, é, stand by aqui, essa, essa apresentação, e eu vou abrir isso aqui em outra aplicação, né, pra permitir que a gente veja melhor, né, tá ok, então, essa aqui é a cara da carta psicométrica, né, deixa eu mudar o layout aqui, pra ver se fica mais fácil pra vocês, sidebar, isso, e agora eu vou fazer, mexer com o zoom até ficar na tela toda aqui, tá, quando precisar entrar em algum detalhe, eu dou zoom de novo, tá, então é isso aí, ó, essa é a carta psicométrica, né, é, uma das cartas, né, então essa é uma carta psicométrica, tá, então, dando crédito aí, né, essa aqui da carrier, né, na apresentação, tem um endereço no qual ela pode ser encontrada, e veja bem, né, então, em inglês é psychometric, né, bem próximo do grego lá, aqui diz pra temperaturas normais, né, então veja bem, existe uma outra, que é pra temperaturas baixas, né, então aqui ele diz a faixa de temperaturas normais, né, o importante aqui é verificar, deixa eu escrever, anotar aqui, em azul, que a pressão, né, nesse caso, ela tá pra 71.3 kPa, né, ficou meio, aí, talvez assim, é melhor, tá, então, veja, essa aqui tá, a carta pra uma atmosfera, né, de pressão, tá, então, se mudar a pressão, né, já é outra, outra carta que precisa ser feita, né, então, veja bem, essa aqui, ela, ela se aplica apenas pra essa pressão, e pra essa faixa de temperaturas, tá, então, vou falar o que é cada eixo aqui primeiro, né, então, aqui no eixo horizontal, né, aqui, a gente vai ver que é, só, dry bulb temperature, né, então, que é exatamente a temperatura de bulbo seco, né, que é a temperatura, né, que o bulbo normal, o termômetro normal, mediria, a temperatura, então, do ambiente, tá, então, essa carta aqui, né, desse fabricante aí, tá indo de menos 10, né, é tudo em graus celsius, as temperaturas, então, de menos 10 graus celsius, até 55, então, veja que ela abrange aí, né, o que eles chamaram aqui de temperaturas normais, que são as temperaturas aí que predominam, na superfície da terra, tá, então, na horizontal, nós temos temperatura, na vertical, né, nós temos o ômega, né, nós temos, deixa eu desenhar aqui, então, aqui na horizontal, nós temos a temperatura, né, e na vertical, aqui nessa escala, nós temos, opa, ele fez círculo, né, deixa eu tirar dessa ferramenta aqui, tá, então aqui em cima eu vou colocar o ômega, não sei se vocês podem ver aqui em cima, tá, se quiser dou mais um aí, opa, basicamente aqui em cima, tá, aqui a letrinha tá um pouco pequena, mas, veja bem, a quantidade, ômega aqui, eles estão chamando, nesse canto direito aqui, né, de moisture content, né, então seria conteúdo de umidade, né, então moisture content aqui, em quilograma de água, por quilograma de ar seco, tá, então, ele vai desde zero, ou seja, essa linha toda de baixo, seria ar seco, né, completamente seco, ele vai subindo, né, de um milésimo em um milésimo, mas tem uma subdivisão aqui também, de zero, dois em zero, dois milésimos, né, então ele vai subindo aqui, até, atingiu, até vai 0,033 quilogramas de água, por quilograma de ar seco, né, então o que representa bastante, um valor bem alto aí, né, uma quantidade grande de água aí no ar, né, tá, lá então, os eixos já estão, né, mostrados aí, né, então temperatura de polvo seco na horizontal e quantidade de umidade, conteúdo de umidade, né, que seria a umidade absoluta na vertical, né, aí é o seguinte, a outra linha que mais se destaca, né, é essa curva, essa curvona aqui, né, nessa parte, né, deixa eu até pegar uma caneta mais grossa aqui, então, toda essa parte de trás aqui, né, tá, que fiz a mão livre e ficou horrível aqui, né, mas toda essa linha aqui, né, toda essa linha, agora estamos aqui melhor, né, essa linha aqui, o que que ela é? Essa linha indica estados de saturação do vapor d'água, tá, então, em toda essa, que seria o fim aqui no gráfico, em toda essa, aqui seria então estados de vapor d'água saturada, né, vamos lembrar que existe uma correspondência, né, entre ômega, né, e pressão de vapor, né, tá, então, em alguns gráficos, essa escala vertical aqui, pode ser ou ômega, ou pressão de vapor, e existe, né, uma relação entre pressão de saturação e temperatura de saturação, tá, então, o que está dando o formato dessa curva aqui, é a relação, né, pressão de saturação, em função da temperatura de saturação, tá, então, é isso que define o formato, né, dessa curva aqui, que põe fim aqui ao gráfico, né, o fim do lado de cá, dessa curva aqui, tá, quando eu estudei, eu achava que era exponencial, porque não foi falado, né, eu vejo alguns vídeos, né, a pessoa falando, ah, isso aqui é uma exponencial, não, é o equivalente, né, a pressão de saturação equivalente a essa umidade em função da temperatura, então, é simplesmente reflete um dado que é somente da água, né, então, isso aqui é a propriedade da água, né, o formato dessa curva aqui, seria uma outra forma de ver o diagrama de fase, né, da água, né, seria, né, a fase é líquido pra cá, é líquido pra cá, e vapor pra cá, né, só que aqui, a coordenada não está direta em pressão de vapor, né, mas está em ômega, e tem aquela correspondência, né, de ômega, c, aquele 0,622, a pressão, né, de saturação, né, vou colocar, então, g, né, pressão total menos a pressão de saturação, tá, então, ou seja, pra essa pressão p fixa aqui, né, você tem essa correspondência entre ômega e pressão de vapor, né, e pressão de vapor e temperatura tem essa relação que vem da água, tá, então, na verdade, essa curva depende dos dois, né, mas essa relação aqui é só da água, né, tá ok? Bom, deixa eu desfazer algumas anotações aqui, né, tá bem, como se ficou um tanto poluído aqui, né, acho que essas aqui dá pra tirar, tá, e permanecemos então com, tá, com esse mínimo aqui, né, então, temperatura, ômega, né, e a pressão de referência aqui do, do chart, né, aqui dá até pra escrever novamente, né, que, 0,2, 0,2, pressão de vapor, sobre pressão menos pressão de vapor, saturada, né, isso aqui é pra, F igual, ou seja, em toda essa curva aqui atrás, tá, aí, veja bem, a gente poderia então chamar essa curva, né, de, é, FI, aqui, escrever deitado não é muito fácil, escrever em pé aqui, ó, FI igual a 100%, tá, então, essa curva aqui nós podemos, né, dar esse nome pra ela, né, agora que eu imprino ele, e jogo aqui, tá, então, FI igual a 100%, é essa curva aqui, que é mais que o gráfico, que esse, né, chart aqui, nos fornece, né, ele fornece 90%, né, 80, 70, 60, e assim por diante, ó, 50%, 40, 30, 20, 10, e obviamente, né, aqui no chão, né, com 0, a unidade absoluta seria o 0, tá, então, essas curvas aqui, que imitam o formato, né, da principal, elas são curvas de FI constante, né, então no caso dessa aqui, a unidade relativa é 40%, né, então, é toda essa linha aqui, são todos os estados com aquela unidade relativa, tá, agora, né, tem um valor bastante interessante, aqui em cima dessa curva, tem outros valores de temperatura, né, você tem 0, 5 aqui, 10, né, o que que são esses valores aqui, né, eles são valores de temperatura de fogo úmido, então, vou dar uma girada aqui, pra, um pouquinho mais, aí, então, em cima dessa curva FI igual a 100%, né, acho que tava com outra ferramenta, tá, tá, então, em cima dela, nós lemos temperaturas de fogo úmido, aí em cima dessa aqui, tá ok? Então, olha só que interessante, se nós pegarmos aqui, um equipamento como esse aqui, tá, e, e vermos quais são os valores, né, nós podemos cruzar os dados, e saber o estado ali, do ar, né, eu vou pegar um exemplo aqui, então, vamos ver aqui pra Guarapaba, né, como que tá, a situação reportada, só achar o aplicativo aqui, tá, topa indo aqui, né, vou mandar atualizar pra agora, né, certo, então, ele tá dizendo que agora, tá um pouquinho difícil acreditar, mas, tá bom, eu vou reportar pra vocês o que eu tô lendo aqui, né, como nós estamos tendo aí a, a aula de distância, é possível que outras pessoas estejam em outras cidades, né, mas pelo menos aqui, em Guarapaba, agora, né, no momento dessa aula, então, vou colocar aqui, Guarapaba, nós temos a temperatura de 23 graus Celsius, 23 graus Celsius, e, é, ele tá me reportando, a temperatura, é, de um point, né, de um point seria a temperatura de ponto de orvalho, tá, tá dizendo que é 18 graus, ou seja, o ar está a 23, mas se reduzir pra 18, né, é, começa a condensação, né, então, vamos procurar esse estado aqui, né, então, o que nós vamos fazer, eu vou deixar indicado, assim, assim, tá, então, eu vou indicar o estado, pessoal, esse círculo aqui que eu tô fazendo, ele, é, eu quero circular, esse tamanho aqui, dá pra ver bem? tá, é, deixa eu mudar um ponto aqui, beleza, desse horário, então tá, sim, ok, então, nós temos a temperatura de 23, é, vou colocar, então, esse ponto aqui em cima do 23, tá, aqui, então, 23 graus seria essa linha, né, o certo, peraí, o certo é eu fazer uma linha, vai ter que colocar o ponto, vamos lá, então, vou fazer uma linha vertical, partindo aqui exatamente do 23, tá, então, essa linha seria, 23 graus, né, ponto de orvalho, é, a 18, eu pego 18 aqui, então, 15, e 20, 16, 17, 18, então, a partir daqui, se o ar for resfriado, de forma, é, a pressão constante, né, aqui, fazer essa linha horizontal, tá, então, aqui tenho, deixa eu só anotar direito aqui, aqui equivale ao 18, tá, então, você tem o 18 aqui, não preencher, e aqui, o 23, né, 23 graus Celsius de temperatura de bumbum seco, tá, esse 18, pessoal, é ponto de orvalho, tá, bem diferente, de bumbum, tá, então, o que acontece, o estado do ar, então, tá completamente determinado no cruzamento dessas duas aqui, então, o que eu vou fazer, eu vou arrastar aqui, esse estado, pra cá, deixa eu, dar um pouquinho mais de zumbi, deixa eu, deixar, até tá mais um descentrado ali, né, então, esse aqui é o estado do ar em Guarapava agora, tá, olhando aqui, então, o que nós podemos ler aqui nele, tá, se a gente, a partir desse estado, né, jogar uma seta, daqui, pra cá, eu consigo ler, o valor da umidade, absoluta, né, então, aqui, eu já vou poder colocar aqui, é, só atirando a seta, aqui, ômega, agora, ali eu tô lendo, é, 0,012, 8, quilogramas de água, por quilograma de ar seco, tá, então, esse é o valor da umidade absoluta, aqui em Guarapava agora, tá, qual é a umidade relativa, né, a umidade relativa, veja, ele tá um pouquinho pra cima, né, do 70, né, então, vou dizer aqui 74, né, na minha leitura, né, então, se nós acompanharmos curvas, a partir daqui, né, se for fazer uma leitura, assim, mais ou menos, entre duas linhas dessa, né, de umidade relativa, nós temos aí o valor do, do fi, então, nós temos aqui que o fi, opa, tava desenhando seta, né, tira seta, o fi aqui relativa, setenta e quatro por cento, tá, aqui no Weather Underground, ele tava me dizendo que, tá com setenta e dois por cento de umidade, tá, então, o que que deve ter acontecido, ele deve ter arredondado, os três valores, né, então, às vezes não era dezoito exato, era dezessete ponto sete, ele arredondou pra dezoito, ou não tá exatamente de tinte e três, né, então, o Weather Underground, tá me reportando setenta e dois por cento, né, então, essa diferença se dá por arredondamento, tá, até porque, se vocês podem ver, né, eu não tô achando o zoom aqui, muito fácil, aqui, né, se eu for considerar setenta e dois por cento, né, eu tenho que pegar essa seta e jogá-la um pouquinho mais pra cá, né, achá-la assim, ó, né, então, não casa exatamente com a temperatura de dezoito e deinte e três, ou seja, com certeza, ele arredondou o, essa temperatura de gulgúmido pra mais, né, mas tudo bem, vamos imaginar que os dados estejam corretos, né, agora, pessoal, pra eu saber qual a temperatura de bulgúmido, né, eu faço, então, uma seta, seguindo linhas de bulgúmido constante, que nesse caso aqui, coincide com linhas de entalpia constante, tá, eu não queria desenhar a seta aqui, né, tá vendo aqui, entalpia na saturação, né, e essas linhas verdes aqui, elas são de bulgúmido constante, tá, então, agora eu quero a setinha, então, se eu começar a partir daqui, e seguir paralelo com elas, né, ou seja, seguir nessa direção, tá, eu acho a temperatura de bulgúmido aqui, né, então, vamos lá, temperatura de bulgúmido, tá, aqui, seria 19, e aqui 20, então, 19,5, né, então, eu tenho aqui a temperatura de bulgúmido, 19,5 Pc, tá, e a de bulgúmico, eu vou só repetir aqui, né, é, 23 Pc, como as duas estão próximas, né, indica uma situação de alta umidade, né, com certeza, nós estamos, né, aliás, nem precisava medir, né, era só dizer que era em Guarapuava, fazendo uma pequena anedota aí, né, só dizer que em Guarapuava a gente sabe que a umidade, né, de regra é alta aqui, né, na cidade, né, então, raramente a gente vai ter estados aqui visitando pra cá, assim, né, se fosse outra cidade aí, né, em outro local, né, aí sim, poderia ser diferente, ah, então, quando o bulgúmido próximo de bulgúmico, indica que o ar tá quase saturado, né, ou seja, o estado tá próximo aqui da linha de saturação, tá, isso permite que a gente leia diretamente aqui no gráfico, né, é o valor da entalpia específica, né, então a gente tem aqui, 55 aqui, e 60, então, provavelmente vai ser 56, deixa eu encostar a caneta aqui, 56,7,8,9,60, então cada tracidência é meio, né, então 55,5, né, então a entalpia do ar aqui, né, é 55,5 quilojoule por quilograma, tá bem fácil, é só ler direto no gráfico aqui, então tem esse valor de entalpia, e eu acredito que é isso, eu já medi o ômega, né, já medi, tá, se meus dados de entrada fossem temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco, né, ou seja, se eu tivesse com um instrumento desse na mão, né, e girasse aqui, e lesse as temperaturas, né, aí o meu processo de achar o estado, né, eu partiria desse 19,5, né, traçaria uma paralela com essas aqui, cruzaria com a 23, acharia ali o mesmo estado, né, então é isso, zoom, tá, tá aí o diagrama inteiro, né, alguém tá em um lugar mais seco aí? Vocês querem dizer aonde que vocês estão aí pra gente fazer uma, só pra comparar o estado do ar aí, em diferentes localidades? Tá, vamos dar uma olhadinha lá em São José dos Campos, então, ou, coincidência, 23, ó, que coincidência, ó, São José dos Campos aqui tá marcando 23 graus também, e o ponto de orvalho dos 8, quem diria, hein? Então, é o mesmo ponto, aqui em Guaracuá e São José dos Campos, ambos estão nesse mesmo estado, né, então, vamos ver, Tiburi e São Paulo, né, deixa eu ver aqui no app, tá, tá um pouquinho mais quente aí, né, 26, e aí 18, tá, então, aqui já vai ser interessante, então, lá em Tiburi, não está 23, tá um pouquinho mais quente lá, né, então a gente coloca aqui, opa, eu estou escalando, eu quero trazer pra cá, então, 26 graus, e os mesmos 18, tá, então, em termos de umidade absoluta, nos três lugares, é a mesma quantidade de água, né, é, deixa eu dar zoom aqui, acho que ele tá, começa, tá, então, esses dois, esse estado marcado representa tanto Guaracuá, quanto São José dos Campos, e Tiburi tá aqui, né, nesse outro estado, que eu centralizei bem, tá, veja, pessoal, é, nos três locais, ao mesmo ponto do Orvalho 18, ou seja, se baixar de 18 graus, chove, né, nesses três locais, só que nos três tem a mesma umidade absoluta, né, aqueles 0,0, 1,2,8 kg de água, pra cada kg de ar, de ar seco, né, porém, em Guaracuá e São José dos Campos, nós temos aí, 74%, né, de umidade relativa, ao passo que em Tiburi já baixa pra 60, já tá em cima da linha, nos 60 ali, pelo menos é o que o aplicativo tá me informando, né, vamos fazer mais alguma, né, que a gente tá muito nessa região, é, vamos procurar pra cá, assim, local quente e seco, onde é que vocês conhecem aqui, super quente e seco, vou botar lá no chat, Paranaíba, MS, não, peço fora do Brasil, mundo afora aí, é, local quente e seco, vamos pegar alguma coisa perto do Saara, então, lá no deserto, né, Alu Atacama, tá, tá valendo, né, então, como é que cidade que tem lá perto aqui, a maps, né, por aqui, né, tá, vamos pegar essa cidade, vamos ver se eu acho Calama, então, né, vamos ver se eu acho essa cidadezinha lá, não parece ser muito pequeno, deve ser, né, localizado, vamos ver a altitude dela aqui, só pra, ter uma, uma base, né, tá com cara de ser alto aqui, porque é andino já, curva de nível, ó, 2.200 metros, beleza, um clima bem diferente lá, né, só que, aqui tem um problema, né, esse chart, ele funciona só pra nível do mar, então, acho que vou ter que pegar o Antofagasta aqui mesmo, tá, vou ter que pegar essa cidade aqui no nível do mar, tá, lá diz que tá 23 também, mas a umidade pode ser bem diferente, né, Vamos ver, no app lá, Antofagasta, o Tiner, 23 também, ah, olha só que interessante, tá, agora vocês vão ver a diferença, Antofagasta, lá tá 23 graus, né, deixa eu selecionar isso aqui pra duplicar, tá, porém, a temperatura de bulbo, ah, perdão, de ponto de orvalho, tá 3 graus lá, né, mas veja, lá está 23, só vai chover lá se baixar pra 3, né, então a gente faz aqui uma reta, né, uma reta aqui em azul, né, pra não sair do padrão, então, 0, 1, 2, 3 graus aqui, pega o 3, põe o horizontal de fora a fora aqui, ou pelo menos até cruzar, né, com o, com o 23, então, Antofagasta no Tiner, tá com ar nesse estado aqui, tá, então veja que lá a umidade relativa, né, tá entre 20 e 30%, tá bem seco lá, né, aqui no app diz 27, né, e a entalpia do ar bem menor lá também, só tem que tirar isso aqui da frente, então, pra medir, por exemplo, a entalpia do ar lá, pelo fato de ter muito menos água, ó, tá na mesma temperatura, só que como tem muito menos vapor d'água, a entalpia lá é 35 e aqui é 55, então tem 20 kJ por quilograma de diferença, né, na entalpia lá, e Antofagasta no Chile, né, perto do deserto do Atacama, tá com uma umidade bem mais baixa, né, então, já deu pra fazer esses exemplos aqui, né, em termos de umidade absoluta, lá em Antofagasta, só pra completar esse exemplo, a gente pega, né, uma horizontal pra cá, e ali vai tá, sei lá, 0046, por exemplo, né, bem menor do que esse, né, 12,8 aqui de Aguapava, São José dos Campos, e Tiburi, eu acho, né, tá ok, pessoal, então veja que foi interessante esses exemplos, porque nós vimos lugares bem diferentes, ou eles estavam a mesma temperatura de ponto de orvalho, né, como o caso de Tiburi, Aguapava e São José dos Campos, ou na mesma temperatura, mas uma umidade completamente diferente, né, então assim, aqui pra mim, e talvez o pessoal de São José dos Campos, aí, tá sentindo um dia muito úmido, né, bem molhadão mesmo, né, choveu agora há pouco, né, ao passo que, em Tiburi não deve tá tão úmido assim, inclusive 60% começa a ficar bem agradável, né, e lá no Atacama, com certeza, a sensação é de ar seco, não obstante a temperatura tá, a mesma aqui, em Guarapava, né, então foi interessante esse exercício aqui. Continuando aqui, deixa eu ver aquela ação pra eu, opa, aqui até, uma hora ainda, então a gente tem que dar uma corrida, tá, mas foi bom esse exercício que nós fizemos, pra entender como é que funciona, né, como a gente pega as grandezas aqui, ainda tem essas outras linhas em diagonal, que a gente não usou ainda, elas são do volume específico, tá, volume específico constante, e, aqui, pessoal, não tô conseguindo ler, eu amplifico aí, e vejo. Tá, então esse é um chart, né, da, pela, a sociedade profissional lá, né, das Estados Unidos, ASHRAE, né, tem um diagrama parecido, ele vai de 0 a 50 graus, né, então tem uma faixa um pouco menor, desse da Carrier, né, e também a pressão, né, do nível do mar, né, o da ASHRAE, ele coloca esse disco aqui, ó, né, que são linhas, são inclinações de processos com valores de calor sensível por calor total, né, pra gente ver, pelo menos, o que que é isso, né, e você tem também essas inclinações aqui, né, pra avaliar processos, né, de calor sensível por calor total, né, então, por exemplo, aqui que tá 1, né, na horizontal, então se você caminhar perfeitamente na horizontal, você não tá mexendo com a umidade, né, apenas calor sensível, então, o calor sensível representa, 100% do calor total do processo, tá, mas se você fizer em outras direções, né, aí você tem, né, naturalmente outros valores, né, e nesse gráfico, vocês veem que tem um circulozinho aqui, ó, no certo local, que é justamente um local que você colocaria uma ponta de uma, uma extremidade de uma régua, e a outra extremidade ficaria alinhado com essa marcação aqui, tá, então, algo semelhante acontece aqui no da carrier também, né, que você tem aqui, ó, 100% calor sensível, e depois em outras inclinações, você vai tendo outras porcentagens aí, né, só que aqui eu dei falta do pontinho, né, aqui vai meio no olho, né, realmente não vi o pontinho lá em lugar nenhum, tá, e existe, então, esse aqui, esse é o ASHRAE, Psychromatic Chart, né, o número 1, então, é o primeiro, né, que tá mostrado aqui apenas pra fins de ensino, né, e o número 2 da ASHRAE já são pra temperaturas baixas, ele vai de menos 40 graus Celsius, até 10, né, então, por exemplo, aqui, a gente dá pra verificar alguma coisa lá no hemisfério norte, né, então, ó, um lugar que possivelmente vai estar muito seco e frio, né, é aqui na Sibéria, né, então, aqui tem os lugares de longe, os mais frios, do planeta, né, vou pegar aqui em Yakutsk, né, vamos ver se o Weather Underground tem informação de lá, vamos ver se eles têm, Yakutsk, no estado de Sakhar, na Rússia, vamos lá, espero que ele não exceda a temperatura, olha só, então, nessa cidade aqui, então, vou clicar, vamos ver se, nessa pequena cidade aqui, ó, a foto já tá com neve, né, você já sabe que o lugar é frio, né, menos 27 pelo app, e menos 27 aqui também pelo Google, lá tá nevando, ah, então, tá nevando, aqui diz que o ponto de, de Orvalho, né, é menos 31, tá, então, o que acontece, numa camada acima da atmosfera, né, numa camada mais alta, você tem condições já saturadas, né, e tá nevando, mas lá na cidade, né, não chegou a saturar ainda, né, a neve tá caindo, então, com certeza, aquele gelo que tá caindo, ele tá resublimando, ele tá sublimando, né, de volta pro ar, né, à medida que cai, na tentativa de saturar, mas vamos ver, o local, se vocês terem uma ideia, onde é que é, é ali, tá, estranho de frio ali, o local, vamos colocar aqui nesse gráfico, aproximado agora, né, que aqui não tem muito zoom, então, é menos 27 graus, ó, 0, menos 10, menos 20, 29, 28, 27, então, menos 27, seria, a partir dessa linha aqui, e a temperatura de ponto de orvalho é menos 31, ou seja, né, essa linha aqui, então, tração horizontal aqui, então, tá nesse estado aqui, o ar lá, em, Yakutsky, tá, em termos de umidade relativa, né, 77%, tá, apesar de estar com uma umidade irrisória, né, muito, muito pouca água, né, é 77%, né, então, seria a extensão de uma curva, tem uma cor melhor aqui, seria a extensão de uma curva dessas aqui, a mão é meio difícil, né, mas, eventualmente, essa linha ia chegar e cruzar aquele ponto ali, né, tá realmente muito, muito, muito baixo, né, e numa camada atmosférica acima, né, deve estar, sei lá, um pouquinho mais frio e saturado, né, pra estar nevando, então, deve estar nessa região, nessa vizinhança aqui, tá, extremamente frio. Uma coisa que eu dei falta aqui nesse gráfico, foi valores de ômega aqui, né, ômega escrito em mouse e fica desse jeito, né, então, realmente não dá pra comparar o quão pouco, né, quão pouca água tem, porque se você pegar o ar de lá, né, o ar que tá lá em Yakutsky, né, perdendo um balão, né, e esquentar, trazer pra cá, quando chegar em zero grau, ele vai ter 5% de imidade relativa, quando chegar em zero, né, ou seja, naquele outro gráfico que a gente viu, aqui, então, 10% aqui, nossa, é muito pouco, metade disso aqui, então, só pra mostrar o quão pouco o vapor da água que tem lá, é metade desse valor, sei lá, ó, vai dar 0,0002, então, aí a gente entende, né, tem um filme aí que o Schwarzenegger faz o papel de um russo, né, que vai pros Estados Unidos, e começou, né, uma cena com uma conversinha, aquelas conversas mole, só de falar do clima, né, e o cara perguntou lá se tinha umidade lá, de onde ele vinha, se tinha moisture, né, e eu lembro do Schwarzenegger respondendo assim, no moisture, não tem umidade, por quê? muito frio realmente, né, a pressão de saturação da água ficava extremamente baixa, né, e ela pode existir como componente do ar, apenas em pressões parciais extremamente baixas, ou seja, em quantidade extremamente pequena, né, então, ela estaria aí, eu teria que colocar mais um 0, e aí um 2, né, então, isso aqui seria 10 vezes, né, a quantidade, é, 20, 30, 40, 50, 60, 65 vezes menos água do que aqui em Guarapau agora, por quilograma de ar 5, lá em Yakutsk, então, com muita pouca água, não obstante, 77% de umidade, né, então, diria que, né, em termos absolutos, o ar muito, muito seco, né, eu só estou fazendo essas comparações, não é que eu estou viajando, não é que, é mais para a gente sentir, né, como é que, eu tenho um feeling melhor dentro dos fenômenos, né, tá, então, ah, inclusive essa apresentação, seria isso mesmo, aí uma, uma regiãozinha, né, obscurecida aí pelas nuvens, né, Então, falar de processos de condicionamento de ar, né, essa parte é importante, né, realmente, tudo que foi visto até agora, toda essa bagagem, foi exatamente para, para esse tópico, né, tá, então, vamos lá, é, processo de condicionamento de ar, então, se eu não lembro, se eu rabiscar em cima, eu não estrago o documento, tá, a definição, então, o que é condicionamento de ar, a gente lembra, já direto o ar condicionado, né, então, é a manutenção de um espaço, a temperatura e a umidade desejadas, né, então, os diferentes processos que existem, né, são, aquecimento e resfriamento, esses envolvem calor sensível, né, então, no diagrama psicométrico, né, que é mais fácil de ver essas coisas, então, nesse eixo, de novo, temperatura, né, ou temperatura de bulbo seco, e umidade absoluta aqui, né, então, os processos de aquecimento e resfriamento, são esses estritamente em linhas horizontais aqui, né, mexe só com calor sensível, tá, e, processos de umidificação e desumidificação, que seriam aqui na vertical, né, umidificação e desumidificação, né, então, colocar mais água e retirar água, né, tá, aqui, as interações desse tipo de processo, exclusiva de calor latente, tá, e teria as combinações, que seriam setas inclinadas, né, o que não seja estritamente horizontal e vertical, né, são combinações que envolvem interações de calor sensível, e também de calor latente, né, a modelagem termodinâmica, normalmente a gente vai fazer em regime permanente, tá, então, em cujo caso, né, nós vamos ter balanço de massa pro ar seco e pro vapor d'água, né, então, somatório das taxas de massa que estão entrando, é igual ao somatório das taxas de massa de ar saindo, ar seco, né, e pro vapor d'água, né, somatório das entradas do EMA ponto ômega, de cada entrada, é igual às saídas, né, de cada local. E balanço de energia em regime permanente, ou seja, a taxa de energia que entra no volume de controle, no sistema, etc., é igual à taxa de energia que sai, né, e ela expande para expressões desse tipo, ou seja, taxa de calor que entra, mais taxa de trabalho que entra, né, igual ao somatório das entradas das taxas de massa com talpia específica, tá, então, veja bem, a, a, com, o, o, cartas psicométricas, né, a avaliação do H, ela fica mais fácil, fica mais cômoda, tá, então, vamos ver o primeiro processo, né, Então, aquecimento e rispeamento simples, né, então, lembrando, são aqueles processos lá, que caminham na horizontal, portanto, tem ômega constante, né, então, esse tipo de processo, né, a gente tem, por exemplo, aquecimento simples, mero fornecimento de calor, né, então, você tem uma quantidade de ar entrando, né, que tem um estado, temperatura 1, umidade absoluta 1, e relativa FI1, né, e tem, você tem um dispositivo, né, uma serpentina, talvez, né, de aquecimento, pode estar passando um fluido de alta temperatura aqui, né, e tá doando calor aqui pra essa corrente de ar, então, tem esse aqui ponto aqui, né, e aí, após o dispositivo de aquecimento, ele sai com uma temperatura T2, né, ômega 2 e FI2, tá, então, no aquecimento, a gente tem, temperatura vai ser maior, T2 e maior que T1, os ômegas vão ficar iguais, né, porque, não tem nada acontecendo, nem precipitação, condensação de água, nem acréscimo de água, mero aquecimento, né, então, os ômegas são iguais, né, e você tem que a umidade relativa, na seção mais quente, ela fica menor, né, isso a gente consegue ver agora com bastante facilidade, lembrando, lá do diagrama psicométrico, né, lembrando que, por exemplo, se a gente pegar o ar aqui de Guarapuava, ou de São José dos Campos, né, e aquecetar uma quantidade de calor, até que a temperatura chegue em 26, nós recuperamos o ar, que está lá em Tiburi, né, então, veja bem, o ômega é o mesmo, né, para esses processos, né, então, se a gente fosse codificar, né, seria bem simples, né, é só verificar aqui em Tiburi, coloca a entalpia no ar lá, então, começo com a caneta aqui, e leio no horizontal aqui, ó, vai dar uns 59, né, a entalpia lá em Tiburi, né, então, aqueceria de 55,5 para 59 kJ para cada kg, você já pode fazer o balanço de energia aí, e saber, por exemplo, qual calor que deve ser fornecido, né, para que atinja aquela temperatura, tá, bem simples, o que mais? Então, o balanço da energia, né, a taxa de calor é a taxa de massa, vezes a diferença de entalpia, que, num diagrama psicométrico, a gente consegue ler com bastante facilidade aqui, né, o que mais? aquecimento com umidificação, tá, então, aqui, no caso, o ômega é variável, né, então, a motivação é a seguinte, é o mero aquecimento simples, né, a gente vai aquecendo, a gente vai caminhando nessa linha aqui, o que acontece com a umidade relativa, que está associada a conforto térmico, ela vai abaixando, né, ela está 70%, né, 74 aqui em Guarapava, né, 60 lá em Tiburi, só com 3 graus a mais, eu despeio aqui para 60, e se a gente for aquecer até aqui, sei lá, até a temperatura do corpo aqui, mais ou menos, né, vai estar 30%, né, se for chegar em 20%, 46 graus, né, e assim por diante, então, o mero aquecimento sozinho, ele causa a redução da umidade relativa, não da absoluta, a absoluta é constante aqui, só a relativa que a gente está causando linhas, né, de umidade relativa maior, então, essa que é a motivação, dentro de aquecimento com umidificação, né, então, o aquecimento sempre pode deixar o ar com uma umidade relativa muito baixa, né, ou seja, aquém de um critério de conforto, né, então, aí o dispositivo fica assim, no duto que vai, né, na seção que vai lidar com o ar, tem o ar que está entrando com essa condição 1 aqui, temperatura ômega e fi 1, tem uma seção de aquecimento, ou seja, né, um processo de uma seção de aquecimento aqui, em que as propriedades passam a ser T2, ômega 2 e fi 2, e aí, um umidificador, né, que ele vai lançar, ele vai acrescentar água, né, então, vai ter água entrando por aqui, e a água sendo acrescentada à mistura aqui, né, que a gente denota essa seção de umidificação, né, ou processo de umidificação, no qual o ar sai com temperatura T3, ômega 3 e fi 3, tá, então, ó, tem um exemplo aqui, né, 14,5 do Senja, né, então, você tem ar externo 10 graus, com só 30% de umidade relativa, né, nessa taxa volumétrica, 45 metros cúbicos por minuto, tá, e todas as pressões sem KPa, tudo acontece sem KPa, então, eu só vou chamar de P, né, e o desejado é condicionar até 25 graus e 60%, então, isso é feito em duas etapas, então, aquecimento simples até 22 graus Celsius, né, que seria esse primeiro processo aqui, né, e o que ele está pedindo? Qual é a taxa de calor, que precisa ser fornecido aqui pelo dispositivo de aquecimento, e qual que é a vazão de vapor d'água aqui adicionado ao ar, para que chegue naquela condição lá, né, então, o exemplo do Senja é esse aqui, eu fiz algo extra, né, que é qual estado que o vapor tem que ser fornecido aqui, para que chegue naquela, naquele estado lá, né, que tem essa entrada de água aqui, né, na fase vapor, né, então, qual que tem que ser a temperatura desse vapor aqui, né, tá, então, vamos lá, como a pressão aqui, né, é dada em 100 KPa, o exemplo, no exemplo lá do Senja, ele optou por fazer pelas contas, e não usar o diagrama psicométrico, ele falou assim, ah, não, 100 é diferente de 101, tá, e ele fez as contas pelas equações, tá, então, é bom porque serve para ilustrar, então, vamos lá, balanço de massa do ar, o que entra na seção 1, é o que passa pela 2, é o que passa pela 3, então, a gente chama só de MA, ponto, né, corrente única, balanço de massa da água, aqui, né, seria mais nesse processo 2, 3, né, o tanto de água que vem na forma de vapor em 1, é igual em 2, né, ou seja, ômega 1MA, é igual a ômega 2MA, e isso faz com que ômega 1 seja igual a ômega 2, continuando agora daí nesse processo, balanço de massa da água, né, a gente tem que, essa água que entra em 2 aqui, mais a que é fornecida, é igual a 3 que sai aqui, né, então, o fornecimento de água, a gente pode descrever em função da taxa de massa de ar, né, então, é a vazão mágica de ar, seco, né, vezes a diferença entre os ômega 3 e 2, né, ômega 2 também é ômega 1, né, então pode ser ômega 3 menos ômega 1 também, com balas de energia, né, só tem calor, né, não tem trabalho aqui, então, taxa de calor que entra, mais a entalpia que entra, né, a taxa de entalpia que entra, né, com a massa, é igual a taxa de entalpia que sai, então, no processo 1,2, né, a taxa de calor que entra é MA ponto vezes delta H, né, agora vem os cálculos, né, então, sem usar o diagrama psicométrico, a gente tem que pegar a pressão do vapor, né, que é fio 1 vezes a pressão de saturação, tá, então fio 1 é 30%, né, então fio 0,3 vezes a pressão de saturação a 10 graus, tá, então, esse valor 1,2281 kPa veio da tabela 4, né, então, tem essa pressão de vapor, né, a pressão do ar, né, é a pressão do ambiente, é o fio 100 kPa, menos a pressão do vapor, então, 100 menos 1 irrisório aqui, fica 99,632, tá, o volume específico do ar é calculado, né, um cálculo de gás ideal aqui, bem simples, né, e a taxa massica de ar, né, é a taxa volumétrica, dividido pelo volume específico, tá, aqui eu fiz um diferente do exemplo lá, né, o exemplo você já deixou por minuto, e aqui eu coloquei por segundo, tá, então, tem quase 1 kg, né, não sei se 20 gramas de ar seco por segundo, e agora a umidade absoluta, né, em 1, 0,622 pressão de vapor, só pressão do ar, né, então, os valores estão aqui, 0,622, pressão do vapor aquela bem pequena, né, é a pressão do ar o que falta para a interação, né, então, dá um valor bem pequeno, 0,0023 kg de água por kg de ar seco, isso dá 2 gramas, 2,3 gramas de água por cada kg de ar, então, realmente, essa 10 graus com 30% relativo, né, o valor é bem baixo, né, de umidade, né, absoluta. Aí aqui tem os dois cálculos das entalpias, né, então, CP vezes temperatura, mais a entalpia de saturação do vapor, lembra, a gente não usa vapor superaquecido, né, porque nessa região ele está se comportando como gás ideal, né, e portanto, a gente pode aproximar a entalpia pelo vapor saturado, então, CP, né, 1,005, temperatura, né, aqui o ômega, tanto 1 e 2, e aqui a entalpia do vapor saturado, peguei pela tabela A4, esses valores aqui, tá, então, a entalpia aqui em 1 deu 15,83, e aqui em 2 deu 27,90, o que faz com que o calor fornecido aqui, né, seja M a ponto, ou seja, delta H, faz as contas aqui, né, o M a ponto aqui, o delta H aqui, então, a taxa de calor que entra deu 11,1 kilowatts, né, então, essa é a potência, né, do fornecimento de calor, você precisa de um aquecedor de 11 kilowatts, o chuveiro doméstico, costuma ficar abaixo disso aqui, viu, então, vocês estão falando de um aquecimento apreciável aí, né, deixa eu ver se eu lembro, eu acho que o chuveiro, tá aí, acima de 4, de 4 a 8 kilowatts, eu acredito, né, então, você vê essa, essa potência pra aquecer, é que a vazão do ar tá alta, né, é quase 1 quilo por segundo, então, é bastante ar pra aquecer, tá, segunda parte aqui, né, então, ômega 3, né, não tô falando de nutriente aqui, então, ômega no estado 3, a gente pode calcular pela, pela, é, umidade relativa, né, então, 0,622 vezes o 60% de umidade relativa, vezes a pressão de saturação da água, na temperatura T3, né, então, esse valor aqui, o T3 é 25 graus, né, tem o valor na tabela, 3 igual a 698 kPa, na tabela 4, tá, então, dividido por, né, 100 kPa menos a pressão do vapor, então, ele dá 0, 0,0, 121 kg de água por ar seco, né, então, a massa de fornecimento, a taxa de massa de água a ser fornecida pra umidificar, né, tem que ser de, é, praticamente 9 gramas por segundo, ó, 10 da menos 3 kg é grama, né, praticamente 9 gramas por segundo, tá, se deixar o dia inteiro ligado nessa condição, né, olha só, pessoal, 776 kg de água por dia, pra, né, você levantar a umidade, né, de um ar bem seco, né, pra um ar, né, com conforto térmico, bastante água mesmo, o extra, né, é aquele estado que o vapor tem que entrar aqui pra, né, dar certo, casar ali certinho, né, a temperatura, né, com a, a umidade já tá especificada, né, então, o que que eu fiz? Meramente um balanço de energia, né, então, você tem a massa de ar, né, que tá entrando aqui em 2, né, mais a massa de água, aqui entrando aqui em 4, né, igual ao que tá saindo, né, aí, o que que eu fiz? Eu resolvi pra H4, né, porque é uma propriedade aqui que eu preciso pra encontrar, é só mais uma propriedade, porque a pressão aqui eu posso considerar mesmo, né, sem KpA, tá, então essa entalpia aqui vai ser a razão das massas, né, que vai dar um número bem alto, dá 102,4, né, vezes a diferença de entalpia entre 3 e 2, né, ou seja, o aquecimento que dá de 2 pra 3, né, isso aqui é sensível, mais o latente, né, o latente é, é, você tá aumentando o ômega, né, então, o da água, né, você tá aumentando o ômega ali, ômega 3 HG3 menos ômega 2 HG2, tá, então, esses dados aqui já tem lá de antes, né, então fica, dá pra escrever assim, CpΔT mais ômega 3 H3 menos ômega 2 H2, né, os números ficam esses aqui, né, e a entalpia acaba ficando 2.855,5 kg por kg, né, então se você interpolar lá numa, ele tem que ser injetado com um vapor superaquecido, a 183,5 graus, né, com a vazão pequenininha lá, né, ali a vazão do, aquela que a gente tinha visto antes, né, de 9, quase 9 gramas por segundo, né, tá, então eu achei o estado, esse aqui é um extra que eu fiz, que não tem no exemplo do livro lá, tá, aí eu pensei, tá, mas o livro ele resolveu tudo isso aqui, né, na mão, né, entre as duas equações, alegando que a pressão tava diferente da pressão do, da carta psicométrica, certo, está diferente, mas não está tão diferente assim, né, a diferença é um KPA, né, em 100, né, então o que eu fiz, eu refiz esse exemplo, usando a carta psicométrica, e comparando os resultados, né, então, eu fiz aquele exercício, né, que a gente fez aqui antes, né, com a carta, localizei o estado de entrada, como 10 graus, né, veja, tá aqui embaixo, né, o 10, aqui sendo um pouquinho mais um, 10 graus, e em cima da linha do 30%, aqui, 10%, 20%, 30%, então cruzou essas duas linhas, achei o estado ali, tá, então, daqui a gente consegue ler a entalpia, H1, e, um volume específico aqui, né, aqui tá 0,80, né, aqui tá 0,85, aí eu fiz uma regra de 3 aqui com as distâncias, né, esse aqui tá bem perto de 0,805, tá, então eu anotei aqui esse número específico aqui em cima, tá, então, por esse diagrama aqui, a vazão de R, é 932 gramas por segundo, lembra que a gente tinha achado 920, né, então, deu uma diferença aí, pequena, tá, então, daí o estado 2 é esse aqui, né, ou seja, 22 graus, é um aquecimento simples, ou seja, não aumentou a umidade, vindo horizontal pra cá, esse é o processo 1,2, e esse é o processo 2,3, né, então eu tenho que ω1 igual a ω2 é 0,0023, isso aqui bateu com o cálculo na mão, né, é só um pouquinho chatinho ler com muita precisão, assim, aquela escala, né, e a entalpia do estado 2 ali, né, a mesma coisa aqui pro estado 3, aqui já 60% de umidade com 25 graus, né, aquele 55,5 kg por kg, tá, e aqui o ω3 deu 0,0120, cálculo manual deu 1,21, né, então a diferença aqui do terceiro dígito significativo, né, depende pra quem se perguntar, que tem gente que não considera 1 como dígito significativo, é, o primeiro 1, né, tá, então, o que acontece, né, o calor que entra fica 11,65 kW, né, então o erro de praticamente 5%, né, e em termos de vazão da água, né, o erro fica bem menor, deu 0,6%, que deu uma vazão de um pouquinho mais de 9 gramas agora, né, por segundo, tá, então a resolução do exercício via gráfico psicométrico, via carta, né, seria localizar esses três estados aqui, ler o volume específico, entalpia, 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 e as umidades aqui absolutas, né, e pronto, joga nos balanços e sai com esses valores aqui, tá, então, é, o erro maior aqui, justamente esse deu no taxa de calor que entra, porque ele, ele deu um dado volumétrico, né, vazão volumétrica, se ele tivesse dado vazão mástica, é, os erros tinham ficarem bem menores, né, porque, é um gás ideal, né, gás ideal, é, vazão volumétrica é muito dependente da pressão, né, então aqui que apareceu daí o efeito da pressão diferente, né, então tá aí, então esse é o exercício resolvido pelo diagrama, tá, continuar falando de processos, né, nós estamos aí com o tempo, já, caminhando pro fim, né, recebimento com desumidificação, né, então, é, recebimentos simples até temperaturas abaixo da temperatura do ponto de orvalho, vão resultar em condensação, né, ou resublimação da posição, né, dependendo se for abaixo de zero também, né, dá uma dúvida aqui que eu arrisquei a apresentação, talvez isso não aconteça se eu ficar com essa ferramenta aqui, né, tá, então, nós temos aqui, né, o ar entrando com essas condições, igual antes, só que agora a gente tem o dispositivo de resfriamento aqui, ou seja, agora o calor tá saindo, né, da sessão ao invés de entrando, tá, então a temperatura, né, começa a diminuir, 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 e chega uma certa sessão aqui, a partir de um certo ponto, você começa a ter condensação, né, ou seja, a medida que você vai retirando o calor, eventualmente você atinge a temperatura do ponto de orvalho, né, e uma vez atingida a temperatura do ponto de orvalho, e continuando a retirar calor, você aparece com o condensado, né, então o condensado ele é retirado, né, em outro local, e daí o ar sai com essas condições aqui, né, então, de uma maneira geral, T2 é menor que T1, né, porque houve refrigeração, resfriamento, e F2, ele é maior ou igual a F1, em geral, né, por que maior? né, porque o resfriamento na carta psicométrica, ela vai caminhar de um ponto em relação aqui pra esquerda, né, mas se eu caminho na horizontal, eu posso, eu visito linhas de, é, umidade relativa maiores, né, agora, se ele já entrou saturado aqui, né, aí o F1 já é 100%, então o F2, ele só pode ser igual daí, né, se já entrou saturado, já tá aqui em cima, tá resfriando, começa a condensar já de início, né, começa a condensar já no primeiro contato aqui, né, com o dispositivo de resfriamento, tá ok? Agora, aqui tem uma condicional, né, o ômega 2 vai ser menor que o ômega 1, apenas se tiver condensado, né, se não condensar, vai ser igual, né, e o F2, ele sai com 100%, caso haja condensação, tá, então, em termos de cálculo, né, igual no exemplo feito ali, né, balanço de massa e energia, tabela de vapor, ou feito pela carta, né, psicométrica, né, se tiver com a pressão ali bem próxima, né, então, o processo se dá do estado 1 até o estado 2, né, o estado 2 aqui, né, então desde o estado 1 até o estado 2, a gente pode dizer o estado intermediário X aqui, quando ele, ele satura, né, quando ele atinge a temperatura de ponto de orvalho, né, então ele vai vindo na horizontal, só calor sensível, né, e à medida que cruzou, cruzou não, que encostou aqui nessa linha de saturação, começa a caminhar na linha de saturação, tá, esse é o resfriamento com desumidificação, resfriamento evaporativo, né, é aquele efeito, né, de refrigeração de baixo custo, né, que requer um ambiente seco, né, então é um processo análogo ao de saturação diabática, né, então, aí o que acontece, eles vão percorrer em linhas, né, de temperatura de bulbo úmido constante, são aproximadamente linhas de H constante, tá, o processo vai se dar, né, tipo de um estado 1 aqui, um estado 1 até um estado 2, e no limite, né, ele chega-se na saturação, tá, então dá pra fazer via balanços, né, ou via carta psicométrica, tá, e mistura a diabática de correntes de ar, né, então, onde que isso é importante? Muitas aplicações de condicionamento de ar exigem mistura de fração de ar externo, né, chamado também de ar fresco, o ar de fora, né, ao ar previamente condicionado, tá, então, por que a gente tá, às vezes, por exemplo, no calor, né, você deve estar se perguntando, por que eu tô chamando o ar externo de fresco, né, é que ele é fresco no sentido que ele não foi respirado, né, ele é um ar que tá com a composição do ar mesmo, né, lá de fora, né, então ele não é um ar viciado, um ar interno, né, porque se você fechar um monte de gente numa sala, né, e o pessoal, sei lá, tá lá trabalhando no escritório, imagina, né, num prédio, e se você não renovar aquele ar, o ar ele vai progressivamente ficando viciado, né, ou seja, a concentração de oxigênio vai diminuindo significativamente, né, o que que vai tomando lugar disso? O CO2, né, que é o que a gente expira, né, pras plantas tá ótimo, né, quanto mais CO2, melhor pras plantas, né, que é o gás da vida, né, mas pras pessoas não, como é que fica viciado, então, muitas aplicações exigem que haja uma mistura de ar fresco lá de fora, então você tem, por exemplo, né, duas correntes, né, um aqui com a sua temperatura e umidade, e uma corrente dois, e elas se misturam, né, adiabaticamente, sem trocar calor, sai numa três aqui, né, então, fazendo os balanços aqui, ó, balança de massa do ar, né, você tem que a soma do que tá entrando é o que tá saindo, né, tamanho B3 é a soma dos dois, o balanço de massa da água, né, então, ômega 1, ma1, ômega 2, ma2, igual a ômega 3, ma3, só que ma3 já é a soma das duas, né, aqui, e o balanço de energia, já, ma1, h1, mais ma2, h2, mais o ma3, que é a soma das duas massas, h3, aí a gente consegue reescrever essas equações nessas, né, nessas, é, nessas razões aqui, né, então, olha só que interessante, razão de massa 1 pela 2, né, é igual a esse delta ômega aqui, sobre esse delta ômega aqui, que é igual a esse delta H sobre esse delta H, né, então, tem uma interpretação gráfica aqui, ó, ômega 2 menos ômega 3, é essa distância na vertical aqui, né, ômega 2 e ômega 3, estão ali, e ômega 3 menos 1 é essa outra aqui, né, então, o tamanho desse segmento, né, em relação a esse, ele é proporcional à vazão de massa do 1, né, então, vamos dizer, se o 1 for tender a 0, essa diferença aqui vai tender a 0, ou seja, se não tiver quase entrando massa 1, o estado 3 vai ser praticamente o 2, né, o ponto 3 vai se aproximar lá do 2, né, e o contrário também, né, se tiver uma vazão enorme de massa por 1, quase toda a massa que tá saindo é massa 1, né, então, vai trazer esse ponto pra cá, porque a MA1 vai ser grande em relação à MA2, tá, então, dá pra ter uma interpretação geométrica aqui, bem interessante, né, dessas vazões aqui, né, então, essa proporção entre ômegas é visto aqui na vertical e essa proporção entre hs é visto aqui na escala de entalpia, né, que linhas de entalpia constante são aproximadamente linhas de bumbum do constante no diagrama psicométrico, tá, então, com os estados extremos, né, das correntes 1 e 2, né, o estado em 3 aqui é achado pela proporção das vazões, por exemplo, se as duas forem iguais, né, aí esse intervalo vai ser igual a esse, o ponto 3 vai estar exatamente no meio do 1 e 2, que é o que faz exatamente sentido, né, tá, então, processos como esse ficam bem fáceis de calcular direto aqui pela, ou por essa equação aqui, né, ou pela carta psicométrica, tá, e o último slide, né, dessa série aqui, é parte de torres de resfriamento úmidas, né, então, que eu vou indicar pra vocês fazerem a revisão desse conteúdo lá no centro, né, então, o capítulo 14, né, incluindo o exemplo, né, 14.9, que ele fala de torres de resfriamento, né, ó, esse tipo de torre aqui, né, então, lá no Pixabay, então, veja bem, o que que tá saindo ali, ó, o ar tá sendo extremamente úmido ali, né, você tem bastante vapor d'água saindo ali, né, inclusive, assim, se é jogado água quente aqui em cima, o ar, ele mesmo sai mais quente que o ar da atmosfera, você já tem um dia úmido aqui, né, especialmente no dia úmido que você vai observar recondensação aqui, né, porque esse ar, né, essa água tava em solução, né, ela tava como um dos componentes do ar úmido aqui em cima, né, no topo dessa torre, e quando ela entra em contato com o ar externo, ela tem um resfriamento, né, a pressão constante, né, isso faz com que a temperatura de ponto de orvalho seja atingida, né, e até menos que isso, e aí a água condensa de volta aqui, né, então, por isso que, isso aqui não é fumaça, né, isso aqui é água, né, igual a nuvem, né, esse aqui e aquele lá tem a mesma composição, né, então, se isso te escandaliza, você devia ficar mortalmente escandalizado por haver nuvens, né, porque a composição ali é água, H2O, assim, tá? Tchau, 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 tchau Obrigado.